O que está funcionando é que aqueles pessoas que estavam muito distantes pudessem se abrigar aqui à minha esquerda, certamente os nossos auxiliares providenciarão isso. Eu gostaria de dizer umas palavras para o início dessa solenidade. Nós do São Paulo entendemos que ela é de extrema importância a marcação desta solenidade, a comemoração desta solenidade, e estar junto para mostrar a grandeza desta instituição. Está aqui conosco o governador, ex-governador Lauderdale, que lá atrás, com seus companheiros, fez esta casa sacrossanta que nos abriga. Ele costuma dizer que isto aqui é fruto de ideias, fruto do esforço, fruto da tenacidade, do querer fazer. De tal sorte que apanhou muito durante muitos anos, porque fazia o estádio e não podia concomitantemente investir no futebol. Então, logo termina o estádio, o São Paulo é campeão. Eis aqui a figura de um grande construtor, para mim, o maior construtor deste estádio. É um estádio que se moderniza. É preciso fazer justiça a isso. Esse estádio é moderno hoje. Se fosse construído hoje, não poderia ser diferente da competência, da inteligência, de uma figura pouco conhecida, talvez mais internacionalmente, de João Batista Vila Nova Artigas, que estabeleceu conceitos aqui hoje, nunca superados. Eu tenho uma passagem com o escritório Herzog de Mirol, da Suíça, em que ele nos procurava e dizia o seguinte, se precisar de uma adequação nossa para a melhoria do estádio, nós estamos prontos. Nós temos 400 pedidos de projetos por ano, mas só podemos atender 40. Ah, aqueles, certamente a maioria, porque a si mesmo não ouviu falar em Herzog de Mirol, foram os autores do Ninho de Pássaro na China, na penúltima Olimpíada. E eu dizia, por que esse desejo? Porque nós queríamos fazer uma homenagem ao Artigas, na Suíça. Então, esse é um estádio que se moderniza a cada passo. Andem pelos corredores, vamos aos sanitários. Não tem nada parecido nesse processo. É um avanço significativo, é uma cultura que nós exercemos aqui no estádio. Não eu, as pessoas do clube que fazem isso. Mas a modernidade nos ensina que nós precisávamos cobrir o estádio. Não era fácil. Quanto custa isso? Onde vamos arrumar os recursos para o empreendimento desse já ex? Só a cobertura carena, não custa 300 milhões. Isso vai ficar pronto num ano e meio. Nós já estamos trabalhando nela fortemente. Primeiro, fazendo a sondagem no terreno. E o prefeito, que é engenheiro, sabe o que é isso. Que já está pronta. Estudando o problema acústico. Submetendo a maquete ao túnel de vento, que se faz hoje no IPT. Antes só se fazia. Meu cara, vive nos Estados Unidos, no Canadá. Para a segurança e a seriedade do empreendimento. E essa cobertura ensejará uma arena de 25 mil lugares. Para grandes eventos internacionais. Já me dizia o Kassab, lá atrás, que São Paulo perdia, não me lembro se 17 ou 19, grandes eventos mundiais, por falta de capacidade de absorver a necessidade dessas exposições. São Paulo vai propiciar isso. O que o São Paulo propicia? Propicia para a cidade de São Paulo. E eu não entendo, às vezes, senhor prefeito, por que aqui ou acolá não se goste disso. O que nós fazemos? Aqui é uma entidade sem fins lucrativos. O que nós fazemos é uma coisa para a cidade. Nós estamos reivindicando agora de sua excelência o envio de uma mensagem à Câmara, que o senhor está estudando internamente, no sentido de nos permitir, não só a nós, mas às outras entidades esportivas, no caso nosso, que seria um estacionamento de grandes jaês e hotel. Essa aqui é uma região que não tem hotel. Nós temos Einstein aí do lado, que atende o Brasil e atende a América do Sul. As famílias dos doentes não têm onde hospedá-los. Tem estudo aqui forte da Andrade Gutiér, que é a grande companheira nossa, uma das maiores firmas deste país, com inserção forte no exterior, Andrade Gutiér, que estão aqui presentes com os seus diretores, nos prestitianos, e que estão presidindo este processo desta construção. Então, eu queria, e veja, esse é um assunto que eu não gosto de falar, mas os recursos, os recursos serão nossos. Os recursos serão nossos. Nosso e das inteligências dos captadores. Eu chamo a passagem, a gente deve, e nem solenidades premiadas como essa, ter mais cuidado nas palavras, que não é muito o meu jeito. Então, o que eu queria hoje solenizar, a presença aqui do vice-governador, que tem nos ajudado fortemente, tem sido um companheiro inexcedível, porque ele me ajuda aqui no governo do Estado, não é Pedro Bebenuto, ele me ajuda na prefeitura, ele é muito amigo do Kassab, eu até achei que o Kassab ia lançar o candidato. E o nosso prefeito, São Paulino, que frequentava os jogos agora. E o nosso prefeito, que tem nos ajudado. Ele tem o estilo dele, o jeito dele, manda estudar, não faz aventuras, quer um estudo mais profundo, mais sério, também um homem de porém técnica, que é essas coisas. E depois, lavra isso, mas com muito jeito. Não é isso, o Marco Aurélio Cunha, está aqui o Marco Aurélio, que nos representa na Câmpana Municipal. Vamos representar na Câmpana Municipal, que tem feito um esforço grande, junto ao doutor Alfonso, onde está o doutor Alfonso? Esse é o diretor, que nos aprova as solicitações necessárias da Prefeitura Municipal de São Paulo. Muito rigor. Muito rigor. Porém técnico da minha especialidade, a Politécnica, estou começando a admirar um pouco mais. Mas o Marco Aurélio nos ajuda muito. E o prefeito me dá uma notícia de bastidor, que eu não sei se eu posso revelar, parece que esses atos não podem, essas coisas, que vai ter muito sucesso aí, daqui a uma semana, me disse o prefeito. Então, meus amigos, eu queria o seguinte, cumprimentar a todos, cumprimentar as senhoras que estão aqui, do DASP, que tem feito um esforço, um trabalho importante, congregando lá, trabalhando, participando do processo, integrando a sociedade. É uma coisa bela, uma coisa bonita, não é? Nós devemos cumprimentar a todos por isso. Cumprimentar aqui a Andrade, que já foi atrás do problema todo, de som do estádio, dos problemas de telões, o problema de iluminação, o problema de barulho, o problema acústico, o problema de... Ora, é uma coisa fantástica, não é? E eles estão exercendo. Aqui não são boas, as coisas são assim, elas são muito sérias, muito sérias. Então, se nós vamos fazer uma obra, nós temos que ter muita profundidade e na responsabilidade dessa obra, porque isso não é cobrir um negócio aqui, afinal, tem mais 68 mil pessoas. Então, a técnica tem que falar mais alto nesse processo. É o que nós estamos fazendo. Mas eu queria agradecer, agradecer a todos, não é? E agradecer especialmente ao prefeito Gilberto Kassab, que mostrou muita firmeza nas suas decisões e que soube a seu tempo exercer isso verticalmente, com muita autoridade, com muita profundidade e com muita sensibilidade. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado.